Um abraço aos amigos ligados no canal Papo de Bola FC. Estamos chegando com os resultados de ontem e os jogos de hoje. Campeonato Brasileiro, Série A, 32ª rodada. Ontem, Bragantino 0, Santos 2. Taça Libertadores de Futebol Feminino. Fase de grupos, 2ª rodada ontem. Grupo C, Independiente Del Valle do Equador 0. Palmeiras 7. Universidade de Chile, Meia Dúzia. Libertado Paraguai 2. Grupo D, Deportivo Lara da Venezuela 0. América de Cali da Colômbia 8. Alianza do Peru 0. Santiago Morni do Chile 1. Campeonato Carioca da Série B2. Taça Valdir Amaral, 1ª fase, 8ª rodada. Ontem, Barra da Tijuca 2. Campos 1. Campeonato Brasileiro da Série B, 36ª rodada. Hoje, 7 da noite, tem Brusque e Novo Horizontino. 9 e meia da noite, tem Cruzeiro e Guarani de Campinas. Lembrando que toda segunda-feira, aqui no canal Papo de Bola FC, tem o programa Prorrogação, às 8h, 8h20 da noite, com o Alain Rabelo, o José Carlos Guilson, a nossa participação e a participação sensacional dos internautas. Com os resultados de ontem, no jogo de hoje, falou Chico Cicero.